oi meus amores tudo bem com vocês e sejam bem-vindos no nosso canal gente hoje vai ser um vídeo bem difícil fazer porque vai ser um vídeo irritando a e o Flávio o dia inteiro gente falando aqui em cima para eles não escutarem porque eu vou fingir que estou gravando um vlog para eles não se confiar de nada eu vou fingir que estou gravando um vlog e vou começar a irritar a live e o Flávio já avisei que vai dar merda isso mas antes de vocês assistirem deixa o like para me ajudar clica nesse botão também no inscreva-se e também segue a gente lá no Instagram então chega de enrolação para o vídeo eu vou fingir que estou gravando um vlog tá pessoal aí pessoal nossa Larissa vai ficar aparecendo assim no vídeo no meu vídeo estou gravando aqui no vlog aparecendo assim assim não dá para fazer nada aqui que vocês aparecem tudo assim o que é assim eu hein bom gente vou sair daqui da cozinha porque tá difícil gravar vlog aqui né porque ó nossa vou para o quarto que é melhor e aqui você vai gravar assim também assim como assim desse jeito beitado não olha eu estou fazendo um vlog aqui vocês estão enchendo o saco no vlog não está enchendo o saco está enchendo o saco eu vou sair daqui ah é melhor não hum hum ai pessoal ai hoje eu vou fazer uma coisa assim bem bem legal aqui no quarto da Lari hum ah claro pelo amor de Deus eu vim para cá de novo já que nem Nossa! Cara, quando não é outra lá, é você aqui. Eu vou mexer aqui, dá licença. Dá licença que eu vou mexer aqui no quarto da Vanessa. Vai dar merda, vai dar merda! Aí gente, deixa eu falar uma coisa... Ah, não acredito. Não, eu tô varrendo aqui, dá licença aí. Fala, dá licença que eu tô varrendo aqui, sai. É, tem que acabar com o problema aqui agora. Não, dá licença, eu tô varrendo aqui. Meu celular. Vai, 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 vai. Não dá pra fazer nada nessa casa, gente, nada. Olha só, olha, olha. Sabe por quê, mãe? Hã? Eu não tô estressada, eu só tô tentando gravar um vlog e vocês estão aparecendo desse jeito. Ah, desse jeito como? Eu acho que duas... Cara, é o Flávio, é a Lari, não dá pra fazer um vlog nessa casa. Desse jeito como? Hã? Ah, eu tô tentando fazer um vlog e vocês estão aparecendo assim nesse estado. Quando não é você é teu pai, quando é teu pai é você... É, ih, deixa isso aí, depois eu termino. Não, pode ver. Vai lá pra ela fazer outras coisas. Vai lá responder os comentários do seu celular sei lá onde. É, vai, deixa que eu faça as coisas aqui, deixa que eu gravar no vídeo sozinha. Enquanto isso... Chega de mexer no celular. Vai dormir, vai dormir, vai dormir... Vai dormir... É o quê? É o quê? E eu tô fazendo um vlog e vocês estão enchendo meu saco. Eu tô enchendo meu saco aqui, gente. É o quê? Eu tô enchendo meu saco aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Ou? Quê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.